Fala pessoal, tamo aqui, oi, será que esse cidadão hoje vai levar o Galaxy S21 pra casa, acertou a pergunta, se for a pergunta do celular, ele já concorre a essa coisa linda aqui, vim, bora ver aqui, bora ver a perguntinha, pode deixar aqui no cantinho, sacode, vou sair daqui cheiroso hoje, venha, pega aí a pergunta, vou sair daqui cheiroso, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, aí daqui cheiroso, eu que olho, bora ver aí se o menino vai acertar, calma, sem nervosismo, olha que tá ligado ali, olha, pergunta 27, 27 é a pergunta, viu, quem nasce em Salvador é, calma, que tem aqui a opção, baiano, se dá, oi, calma, deixando bem claro aqui, quem dá uma pesca aí, a gente vai passar, quem dá uma pesca, a gente cancela a pergunta, viu, a pergunta especialmente pra você, viu, quem nasce em Salvador é, baiano, solteropolitano, ou salvadoense, letra A, baiano, letra B, solteropolitano, ou letra C, salvadoense, letra B, solteropolitano, tem certeza, é claro, pode fechar a pergunta, na hora, na hora, bora ver se o homem acertou, gente, será que o homem vai levar o celular, a pergunta certa é a letra B, solteropolitano, rapaz, certa resposta, e bora ver agora qual é o seu prêmio, calma, calma, ele acertou a pergunta, tem outra etapa agora, pergunta 27, bora ver qual é a pergunta 27, é, o prêmio, aqui, corrigiu aqui meu amigo, qual é o prêmio, o prêmio da pergunta 27, rapaz, tu é miserável mesmo, não é possível um negócio desse, tu leva pra casa agora, quanto? 2 reais, eita porra, 2 reais, 2 reais, tá ruim, tá ruim não, tá ruim não, o celular não foi dessa vez, mas pode ser da próxima, você agora, calma, tá, eu vou lhe mostrar aqui que tá, calma que tá, aqui ó, bora, tá o dinheiro do menino, o homem tá com dinheiro, o homem tá com fardo, então o menino ganhou 2 reais, viu, o homem tá com fardo, 2 reais, tá gravando, é aqui meu amigo, aqui, que eu não conheço, nunca vi, como é o seu nome? Gleison, bora, Gleison, popular quem? Fidbuica, sacode e pega a tua pergunta, filho de Jesus, para ver se a tua sorte do celular é hoje, será esse, ele tem uma coisa comigo, eu não sei, eu fico até com medo, não, eu, eu que abro, ou foi mal, foi velho, calma, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, qual é a pergunta do homem, pergunta 23, não foge da câmera não, não, vem pra cá, ou foi mal, pergunta 23, qual é, quais as duas línguas mais faladas do mundo? ingles e espanhol, letra A, ingles e mandarim chinês, letra B, mandarim chinês e francês, letra C, pensa direitinho, não responde por impulso não, vou repetir que é pra você, quais as duas línguas mais faladas do mundo? ingles e espanhol, letra A, ingles e mandarim chinês, letra B, e letra C, mandarim chinês e francês, ingles e mandarim chinês, ingles e mandarim chinês, cadê, ingles e mandarim chinês, é a letra B, pode trocar, pode, ainda dá tempo, tem 5 segundos, fala de novo, fala de novo, ingles e espanhol, ingles e mandarim, tá pescando aí, vamos se der, pesca aqui, eu cancelo, pesca o que, ingles e mandarim chinês, letra B, mandarim chinês e francês, letra C, rapaz, me fodeu agora, não, o problema é seu pai, 5 segundos, quando viu um, letra A, letra C, letra C, sei lá, mandarim chinês e francês, letra C, fala como, acertou? é a letra B, porra, se ganhou, ganhou, se perdeu, perdeu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a língua mais falada do mundo, mandarim inglês, inglês e mandarim, mandarim, você perdeu, perdi como, rapaz, você falou mandarim chinês e francês, você falou letra C, sinto muito, viu, até a próxima participação, foi quanto, valendo quanto isso aí, eu não posso falar, porque essa aqui volta por coisa, porque você não aceitou, mandarim é a língua mais falada do mundo, como é o nome? Tailane, opa, será que Tailane vai levar esse lindo celular, esse S21 da Samsung Galaxy, fala que esse aqui é top de linha, viu, está avaliado a quase 3 mil reais, escolhe tua pergunta da sorte, Tailane, que é para a gente ver o que é que tu vai levar hoje, se é o celular, 100 reais, 50, nada, não, não pode abrir não, eu que abro, vamos lá, Tailane, se prepara, concentra, Tailane, essa é fácil demais, Tailane, se tu errar essa aqui, Tailane, tu vai perder o celular, Tailane, vamos lá, todo mundo aí, é o silêncio, que tem muito menino aqui, que eu sei que está assistindo esses desenhos tudo aí, viu, vamos nessa, pergunta 24, criptonita é a fraqueza de qual super-homem? Não pode dar pesca, viu, deixa eu olhar aqui para todo mundo aqui, estou vendo uma pesca que eu cancela agora, pensou? Criptonita é a fraqueza de qual super-homem? Letra A, não é para ninguém, bem, vamos, baixa a cabeça só um pouquinho, aí, pensa, letra A, Batman, letra B, Hulk, letra C, super-homem, letra D, Capitão América, ou letra E, Flash, o mais veloz de todos os tempos, se quiser eu repito aqui, viu, repete aí, baixa a cabeça, não pode olhar para frente não, que se eu pego alguém que dá na pesca, aí eu cancelo, aí tu perde o celular, letra Criptonita é a fraqueza de qual super-homem? Super-homem não, super-herói, super-homem, super-herói, Batman, Hulk, super-homem, Capitão América, ou Flash? Faça a cabeça, filha, e responde, 10 segundos, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, Super-homem, pode, pode fechar no super-homem? Pode, tem certeza? Tenho, já sabe, se for na pesca, pode, já vi ali a 1, foi na pesca ali agora, acabou de perder, o prêmio era de 20 reais, super-homem mesmo? Pode fechar a pergunta? Pode. A pergunta certa é? A resposta, eu sempre falo a pergunta, é por quê? Letra C, tu falou o quê? Super-homem. Tem certeza? Tenho. Tá certa a resposta. Calma, agora bora ver qual é o seu prêmio, se é o celular, tem isso ainda, aquela primeira etapa, viu? Bora ver se ela vai ganhar o celular, saiu do iPhone 15! Só porque passou gente ali, eu falei, o iPhone 15, que é pra dar audiência. Mas o celular é bom, gente, é um S21. Bora ver aqui, viu? Bora ver aqui, foi a qual a pergunta, eita? A 20... 24. E o número 24 é? 22, 23, 24. 24, 24, tu acabou de... Rapaz, tu fez alguma oração de ontem pra hoje? Não. Não? Não. Então tu acabou de ganhar 50 centavos! É, aqui, ó, 24, 50 centavos. Aí é a sua sorte, então não foi culpa minha, você tá entendendo? Então... Ó, pode olhar que tem fone, tem lá, ó, dois reais, cinco reais, vinte reais, cinquenta reais. Você tá vendo pra dizer que eu só tenho aqui 50 centavos, né? Então você acabou de ganhar o quê? 50 centavos! Tá ruim não, pai! Tá ruim? É melhor que nada, se tivesse em casa agora deitada, dormindo, não ganhava nada. Obrigado pela participação, até o próximo vídeo, viu? Irará na net, se inscreve e deixa o comentário. Bora nessa! Obrigado por assistir!